Fala aí, tudo de boas? Você está no canal Conexão Frenética e já vamos para mais um vídeo. Adivinha os artistas do SBT. Sem mais delongas, vamos começar. Dudu Camargo Eliana Raul Gil Ratinho Celso Portioli Silvio Santos Maísa Danilo Gentili Larissa Manoela Lívia Andrade Carlos Alberto Helen Ganzaroli Matheus Ceará Matheus Ceará Então, esses foram os artistas. Comente aí abaixo quantos você acertou. E se gostou, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Tchau!